Olá, nessa apresentação sobre Jamstack, um tema em constante adoção ao redor do mundo, não somente por desenvolvedores de front-end, mas também back-end, principalmente full-stacks. Iremos ver que tipo de ferramenta podemos usar, como tudo se conecta, e principalmente, como utilizamos essa arquitetura em uma empresa de crescimento exponencial como é a ASIL, garantindo velocidade e qualidade nas nossas entregas. Meu nome é Robson Júnior, eu trabalho como software de Neurinazion Technologies, e tenho histórico no time de HaltiServices, onde eu pude trabalhar no produto de IMM. Logo após isso, tive a oportunidade de, em Core Services, fazer parte no início de um projeto de desmembramento do sistema monolito para componentes de micro front-ends, e atualmente, atuo em time de marketing de Neurin, onde utilizamos forte a estrutura Jamstack, para continuar acelerando as nossas entregas e garantindo a qualidade e escalabilidade das nossas páginas. Para começar o nosso conteúdo, eu quero começar falando, mostrando, uma arquitetura que é familiar para a grande maioria de nós, familiar para a grande maioria de nós, que nos tempos atuais chamamos de uma arquitetura convencional. Por que uma arquitetura convencional? Imagina que precisamos de um sistema web, onde vamos gerenciar conteúdo. A primeira coisa, na maioria dos desenvolvedores, quando eu converso, ou até mesmo diretores, a gente pensa em ideias como um browser se comunicando com o servidor, que se comunica com o app de back-end, e a partir disso com o banco de dados e com o CMS. Às vezes, eu nem tenho CEP de back-end, o próprio web CEP se comunica com o banco de dados e o CMS. E isso fez com que alguns questionamentos fossem trazidos à tona, para que se chegasse a essa arquitetura que hoje chamamos de moderna. Mas, quais que são os problemas com essa arquitetura convencional, no que nos últimos anos serviu e foi usada de uma forma tão bem e tão grande? O primeiro problema que foi questionado sobre essa arquitetura convencional foi a segurança. onde temos que ter um conhecimento super especializado em todas as camadas, desde o client do client para um web server, onde aqui já temos um número de vulnerabilidades enorme, começando falando pelos mais conhecidos, que são o XSS. No port já temos dois tipos, que são refletivo e histórico. Já que o XSS refletido é o que a gente espelha, consegue montar um script, mas ele não fica salvo num banco de dados. Ele reflete num DOM através de uma URL, ele é injetado, mas não é salvo. E o storage, o XSS do formato storage, é aquele muito conhecido, que pode ser um sistema de comentários, onde tu injeta um JavaScript, um código, esse código é salvo no banco de dados, quando monta a página, ele vem e executa na página. Podemos também falar, daí, isso começando na primeira camada, do cliente para o servidor. Desse cliente para o servidor, dependendo como ele trata as informações para requisitar no app server client do banco de dados, nós vamos começar a falar de DDoS, de path transversal, de SQL Injection, e por aí vai. Além de que temos hoje um site muito conhecido na área de Pentester, esse site é exportdb.com, se irmos nele e digitarmos alguns sistemas, começando com um sistema muito conhecido de reiniciamento de conteúdo, que é o Drupal. Veja bem, foram filtradas 44 mil vulnerabilidades, não necessariamente essas 44 são dele, mas, pensa, temos um banco de dados onde estão nos expondo 44 mil falhas, conversão e como explorar essa falha. Vamos um pouco mais longe, um pouco mais longe, vamos lá, de Itaúr de Press, que é um dos sistemas muito conhecidos para gerenciar, para CMS, para gerenciamento de conteúdo, no sistema monolito, onde, aqui já foram, olhar aqui no cantinho, de 44 mil vulnerabilidades, foram filtradas 1.400 vulnerabilidades dentro. Pensa se proteger sobre 1.400 vulnerabilidades, isso já conhecido, não estamos falando do que vamos conhecer ainda. Podemos continuar indo em sistemas de e-commerce, que temos o Magento, que é um sistema muito conhecido para e-commerce, achou 12, das 44, beleza, mas já são 12, e podemos também, para o OpenCart, e esse tipo de consulta, tem para outros sistemas também, tem para Jomas, tem para Apache, para alguns tipos de servidores, que é inúmeras consultas que podemos ver, para ver a versão específica, e aprender como explorar essa vulnerabilidade, certo? Então, foi um tema, foi um dos primeiros questionamentos sobre arquitetura convencional, que foi feito, no qual a segurança, todos sabemos, vendo esses ataques que vem acontecendo nos últimos tempos, é um fator chave para termos um negócio de sucesso, certo? O segundo ponto, que começou a levantar questionamentos sobre essa arquitetura convencional, era a performance, porque nesse caso, quando a gente fala em performance, veja bem, temos uma camada do client servidor, onde, sabendo que esses sistemas monolítulos, geralmente, criam HTML de uma forma dinâmica, ou seja, temos um tempo de requisição, um tempo de ele consultar para baixo, o que deve acontecer, e a partir disso, gerar um conteúdo, para poder devolver para o nosso cliente. Nisso, o tempo de performance é baixíssimo, porque provavelmente vamos ter um time to first byte, alto, para ter a resposta, no qual é uma métrica super importante no fator performance, porque como o HTML vai ser consultado, vai ser gerado de forma dinâmica, só depois que vamos conseguir ver que tipo de imagens tem, depois ele vai caçar o CSS e por aí o JavaScript. Nisso, o time to first byte já está em um segundo e meio, ele busca o HTML já quase dois segundos, e temos uma pesquisa por grandes instituições sérias, nos quais apontam que, tendo uma performance acima de três segundos, ou seja, quando esse tempo leva mais que três segundos para entregar a página, liberar o usuário para ter interativo, a grande probabilidade de ele não voltar é altíssima. Então, um outro também é um fator que levou a questionamento daquela arquitetura, foi a escalabilidade, que também, junto com a performance e segurança, é um fator importantíssimo para o sucesso do nosso negócio. A escalabilidade aqui se torna muito complexa quando começamos a fazer, comprar os servers, web servers, banco de dados, e automaticamente vamos criar uma infra que não necessariamente, quando estamos tendo momentos de pico, vamos utilizar os recursos. Então, se tivermos recursos parados, tentando escalar para quando precisarmos, vai nos gerar um custo muito alto, o que foi um outro questionamento também, que foi levantado sobre essa arquitetura convencional. Então, esses quatro pontos-chave são determinantes para o sucesso do nosso negócio. Mas, Robson, com isso, essa arquitetura vem sendo utilizada durante anos, está madura, tem as vulnerabilidades, mas tem as correções, beleza. Mas, qual que é a solução que poderíamos fazer sobre isso? A solução desses quatro pontos questionados é, hoje, a arquitetura moderna, GenStack. Agora, vamos começar a entrar no mundo GenStack. Eu fiz essa introdução apenas para colocar todos na mesma página para mostrar onde os questionamentos se originaram e para onde que eles irão nos levar. É muito importante que todos compreendam essa introdução porque foi a partir dela que tudo se originou. Então, vamos lá. Desmembrando, o que é o o que é o GenStack? O GenStack vem de, o J é de JavaScript, ou seja, a linguagem principal utilizada nessa arquitetura moderna, não necessariamente é obrigado a utilizar JavaScript. JavaScript entrou como é default na abreviação da arquitetura, pois é a linguagem mais utilizada nesse tipo de arquitetura, mas não necessariamente ela é a única que pode ser usada. Certo? Então, o A de Gen é de APIs, onde vamos abusar, usar e abusar do uso de APIs. E o M fechando o Gen vem de Markdown. Ou seja, utilizando JavaScript, consumindo APIs e tendo formatações de arquivos no formato Markdown, nos possibilita uma gama enorme de possibilidades para poder criar as nossas páginas web nessa arquitetura moderna. E como é que é essa arquitetura moderna? Essa arquitetura moderna basicamente fica baseada em cliente requisitar uma CDN e o conteúdo dessa parte requisitar microserviços. Podemos ter também uma caixinha fora aqui atrás de construção da nossa aplicação no qual manda para a nossa CDN. Esse ponto que eu falei agora não precisa se prender a ele porque eu vou mostrar ele mais para frente. aqui é para começarmos a entender a diferença da arquitetura convencional para essa arquitetura moderna. Olhando elas lado a lado já podemos começar a entender a nível alto em um nível alto que a segurança vai começar a ser resolvida pois não vamos ter que ter aquele conhecimento especializado de camada lá do cliente até o nosso banco de dados onde é um conhecimento imenso porque aqui vamos ter do cliente para a CDN a CDN o ED eles por si só já tem um pacote enorme de seguranças contra vários tipos de ataque petroversal DDoS mitigação de DDoS redirecionamento de tráfego cache é é uma infinidade de recursos que uma CDN ou um um servidor de ED tem ao natural onde não vamos precisar desenvolver dentro da nossa equipe aquele conhecimento enorme sobre uma área que não é a regra do nosso negócio caso você não seja de uma empresa de segurança vai ser muito complexo conseguir seguir criando código de regra de negócio para o sucesso do seu produto mas também ficar sempre correndo atrás de fechar algum problema que que o sistema alguma vulnerabilidade que foi encontrando e também podemos já automaticamente ver que alguns problemas de performance vão começar a ser resolvidos pois usando e abusando da CDN do ED esse conteúdo não vai lá se você está em Porto Alegre não vai lá no servidor de Miami caso a infra esteja lá vai se você está em Porto Alegre quem vai entregar esse conteúdo para o usuário vai ser o ED que está em Porto Alegre então automaticamente vamos começar a ter uma performance muito melhor no que nos leva automaticamente também resolver o problema de escalabilidade pois vamos ter um ED praticamente em todo lugar no mundo que é o trabalho do content delivery e junto com isso pelo fato de ter servidores espalhados ao redor do país do mundo vamos resolver aquele problema de escalabilidade no que indiretamente olha só como essa arquitetura é legal no que também não leva a resolver o problema de custo pois não vamos precisar montar aquela infra para quando o nosso site que a gente tem capacidade de 10 mil usuários começar a receber uma palavra de 500 mil usuários simultâneos a CDN ou a RedEd vai resolver esse nosso problema de uma forma super tranquila certo então basicamente todos aqueles quatro problemas começamos a resolver nessa arquitetura onde matamos vários pontos simplificamos vários pontos no que por último que é o questionamento de custo também vai resolver porque o nosso custo começa a ser sob demanda não vamos ter aquele servidor quando não tiver um horário de pico com sei lá 70% da capacidade dele com ócio certo então os principais recapitulando os principais benefícios da segurança de JST começa a resolver a segurança pois por uma camada muito simples um serviço especializado a CDN vai nos ajudar a fechar várias partes da segurança que tendo encurtando a infra o ad que estiver mais perto do usuário vai ser o responsável por entregar o conteúdo matando o problema de performance logo na sequência podemos ver que matando o problema de performance o nosso time de first byte vai ser muito mais reduzido porque se o usuário recebendo o conteúdo de uma ad que está na cidade dele como ele é de Porto Alegre requisita um tipo de conteúdo a ad de Porto Alegre entrega não vai ter aquele tempo aquela viagem enorme diminuindo o nosso time de first byte no qual consegue entregar já o HTML e a partir disso ele começa a encontrar essas imagens de OBSCIP e CSS podendo fazer o resto do load que tem que fazer então aquele só pelo fato de simplificar a infra podemos ver já vamos começar a resolver aquele problema de 4, 5 segundos para caibar 3, para 2 fazendo mais uns ajustes vai ficar excelente numa velocidade quase instantânea praticamente instantânea então automaticamente vamos ter resolvido o problema de escalabilidade e tendo um custo sob demanda certo? agora beleza entendi temos essa arquitetura mais simples mas o que que o que que é usado para isso funcionar que tipo de ferramenta utilizamos quais o nome dessas ferramentas como elas são conectadas para isso poder funcionar vamos lá agora vamos entrar na parte então de ferramentas a primeira parte as ferramentas eu dividi em dois momentos o primeiro momento nós iremos falar sobre as ferramentas que geram páginas são geradores de site são ferramentas que nos ajudam a gerar uma estrutura para poder conseguir gerar um site de uma forma fácil então temos para começar temos o NextGIS um framework muito conhecido com uma forte adoção ao redor do mundo onde esse servidor trabalha no formato esse servidor não desculpa essa ferramenta trabalha no formato de SSR e também SSG essas duas categorias SSR e SSG entra na parte tipo dois de ferramentas onde irei mostrar como o que que são as ferramentas de cada tipo temos o U que é uma ferramenta escrita em Gol que promete ter um build muito rápido e aqui mostra que não precisa ser uma ferramenta de JavaScript ter aquele J no início da da abreviação de Genstack poderia ser Gol poderia ser Gunstack mas JavaScript tem uma adoção muito maior do que o Gol nesse cenário mas temos o Hugo de licença Apache escrito em Gol temos o Gatsby muito conhecido também na comunidade dos desenvolvedores onde ele promete algumas features no qual vai facilitar o nosso build ele é no acho no Gatsby 4 3 não lembro precisamente qual versão que ele está vindo da nova agora mas basicamente ele tem uma feature que vai ser DSG que é de for site generation onde basicamente ele build por parte do que o site temos uma ferramenta se chama Jake no qual essa é uma das mais antigas e muito usadas onde escrito em Hub usa um sistema de template desse não é React como o Next ou Gatsby ele usa Liquid tem o Liquid JS que é o mesmo tipo de template só que o Liquid é o natural nesse caso ele é escrito em Hub e roda dentro do Jake temos o DocuSau conhecido também hoje usa template React Markdown e o Next onde é também JavaScript e tem uma estrutura de templates de View certo essas são uma das poucas ferramentas das várias que existem são poucas ferramentas das várias que existem caso se interessem por descobrir quais ferramentas a mais existem muitas ferramentas que existem nesse site jamstech.org barra generators você vai poder encontrar todas essas que eu mostrei e muitas outras certo dessas ferramentas que estávamos vendo o nome que tipo de linguagem ela roda e qual o tipo de frame eu comentei no início que elas tem o tipo SSG e SSR tem algumas que tem os dois tipos suporta os dois tipos certo então o que é o SSR e o SSG basicamente são o tipo que é o formato que esse frame trabalha o SSR é de Server Side Handling ou seja quando o usuário requisita para uma página ele precisa ter uma origem essa origem vai fazer o que precisar em algum banco de dados buscar consultar a API e o HTML é gerado dinamicamente para o usuário mas Robson essa estrutura se for ver então com o SSR nesse jeito que gera o HTML dinâmico logo atrás você não falou também que o WordPress Drupal o Joma gera o HTML dinâmico e será ruim por injeção e tudo mais nesse caso esses frames como o NextGS que levantam uma origem para ser um servidor que trabalha com o SSR eles trabalham em um formato um pouco diferente eles tem recurso diferente no qual a sua abordagem pode se tornar super interessante vamos lá uma delas é que o React ser um frame que reativo ele levantando uma origem no qual em Node consegue interpretar de uma forma nativa esse template React ele consegue fazer alterações na página mandar informações para alterar o componente sem fazer reload através de sóc essa é uma das várias filters que tem que pode ser interessante pode ter renderização em tempo de request onde depois ele cai cheia na própria origem e por aí vai é um infinito são bastante são bastante recursos que faz ser diferente como ele trata esse tipo de geração de HTML dinâmica certo temos o SSG o que é o SSG se o SSR é de Cyber Side o SSG é de Site Estetic Site Generator ou seja é uma ferramenta que é focada em gerar arquivos estáticos para gerar nossa aplicação essa arquitetura é um pouco diferente porque o usuário não vai requisitar uma origem que vai constar uma quantidade a origem desse usuário é a própria CDN é o próprio Edge mais perto dele onde através dele ele já está com conteúdo de um storage de um Ceph dentro dele que com isso ele busca os HTML CSS JS de uma forma estática e já entrega para o usuário ele não tem que montar em tempo da request já entrega e com isso o browser já pode começar a ter uma antecipação na hora de interpretar o JavaScript CSS e as imagens ou aqui onde eu botei storage e serve também o usuário não necessariamente precisa a CDN buscar ou se injetar esquentar o cache através do do storage hoje um Edge já tem um Edge storage ou seja quando a gente constrói o site podemos injetar direto na nossa Edge ou seja acabou até o S3 vamos ter o conteúdo direto na Edge a velocidade que vamos ganhar de transição é cara é absurdo é realmente absurdo então vendo essas duas arquiteturas beleza como essas ferramentas funcionam agora a gente entra numa outra parte como é que funciona então o gerenciamento de conteúdo depois você não tem um banco de dados onde gera de uma forma dinâmica como é que eu vou ter um CMS para conseguir atualizar modificar esse conteúdo certo então gerenciamento de conteúdo nele para nos ajudar atualizar gerenciar os diversos conteúdos temos também como o gerador de sites de diversas ferramentas temos o Strap muito conhecido é um 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 CMS do tipo API Driven tá é temos também o Ghost muito adotado pela comunidade onde também é um CMS do tipo API Driven ele é fortemente usado pela NASA pelo Skype pelo API temos também o Prosk que também é um Open Source mas ele não é API Driven ele é um Git Bezard veja bem temos dois tipos de ferramentas para gerenciar o nosso conteúdo temos API Driven e Git Bezard e com isso também temos o Jake o Admin onde ele também é Git Bezard certo mas Robson o que é isso de Git Bezard versus API Driven são como esse CMS é utilizado como ele é arquitetado e da onde que ele consome o conteúdo vai dizer que tipo de CMS que ele é o Git Bezard basicamente é um repositório no Git onde uma ferramenta de build pega busca lá esse repositório monta pode ser usado APIs terceira para ele montar esse conteúdo e a partir disso ele envia para a CDN e com isso o usuário está pronto para consumir esse conteúdo se o repositório está no Git aqui é onde entra esse CMS Git Bezard esse CMS se conecta no Git e tudo que acontece também no Git isso reflete no CMS o que isso quer dizer fiz um commit via command line para o repositório pelo fato dessa ferramenta estar plugada no repositório Git automaticamente essa modificação irá refletir nesse CMS e vice-versa fazer uma alteração no arquivo CMS ele irá enviar fazer um commit para o repositório então essa ferramenta que é Git Bezard é um CMS que se conecta ao seu repositório Git e através disso consegue manipular os arquivos que você configurar permitindo que ele manipule então só para recapitular vamos lá começa aqui imagina um repositório Git onde tem o seu projeto Jake o Gatsby onde ele tem a ferramenta de build onde busca conteúdo também terceiro ou não só no repositório para a partir daí enviar para a CDN e poder receber para o usuário caso eu quero editar o userframe eu tenho esse componente Git Backend para poder se comunicar com o repositório e fazer atualizações mais o userframe certo agora por último vamos ter lá depois do nosso cliente API podendo APIs como Discuss Stripes Script GRM Hotjar HubSpot Analytics se conectando com o usuário e vice-versa agora vamos para API Driven o que é o tipo API Driven é muito parecido com Git Best porém API Driven começa com uma estrutura um pouco diferente temos lá nossa ferramenta de build porém quando está ocorrendo build da construção do teu site ele não será plugado ao repositório no Git ele irá buscar direto via API muito utilizado a comunicação e a gestão via GraphQL a um CMS e esse CMS como Datos ele vai num banco de dados ele que é o responsável por fazer postget nesse banco de dados e retornar informação durante o build para poder gerar essas páginas aí pode ir nesse CMS pode ir numa API terceira e com isso vai construir as páginas podendo depois mandar para uma CDN e a partir disso o usuário receber esse conteúdo já se lê direto da Edge certo então o que que muda lá que ele começa lendo o build começa lendo repositório do Git aqui o build se comunica via API on CMS por isso a diferença KitBest e API Driven um tipo de ferramenta de gerar de gerenciamento de conteúdo se comunica via repositório do Git API Driven tu vai se autenticar e se comunicar via API provavelmente via GraphQL e também como a outra depois que a página chegou no cliente pode se comunicar contra as APIs em tempo de execução como Discos, ExtraOper, RUM, ROTJAR, HubSpot, Analytics e por aí vai uma infinidade de recursos então para a gente avançar Robson quando é que usamos quando é que vale a pena usar um tipo de ferramenta GitBest para gerenciar o nosso conteúdo ou quando é que vale a pena utilizar uma ferramenta API Driven para gerenciar o nosso conteúdo ambas ferramentas tem seus prós e seus contras que iremos ver agora nos próximos slides começando pelo GitBest começando pelo pró é de cara o controle de versão acaba sendo muito tranquilo cuidarmos de que em que versão em que estado está o nosso projeto com isso automaticamente se torna tranquilo fazer holdbacks caso dê algum problema no deploy desse nosso projeto além de fácil holdback temos os devs os editores usando o mesmo workflow ou seja estão usando o mesmo projeto e logo com isso é simples de configurar pois está tudo no Git são arquivos de configuração devs e editores com o mesmo workflow se torna muito fácil de gerar ambientes devs e ambientes preview pois fazendo um brand diferente daqueles arquivos o devs se torna automaticamente habilitado para poder modificar tranquilamente aquele conteúdo sem refletir em produção pois ele não está se conectando em nenhum lugar no dia do repositório mas também temos alguns contras nessa arquitetura que é é difícil a integração com múltiplos front-ends nessa arquitetura não uma ferramenta do tipo no Git base para gerenciar conteúdo um dos primeiros contras é a difícil integração com múltiplos front-ends porque provavelmente utilizando uma ferramenta Gets by JQ vai ser difícil conseguir utilizar uma outra ferramenta que não seja a mesma é difícil a publicação ser menor que um minuto ou seja como tem que gerar todas as páginas em tempo de build por mais que temos recursos hoje para fazer o build de forma granular vai ser maior que um minuto hoje pra gente um sistema o sistema é mais rápido o mais demorado leva 5 o mais rápido leva 2,5 a 3 minutos ou seja por mais que 2,5 pode ser rápido é muito difícil conseguir o projeto provavelmente é muito pequeno quando consegue ter um deploy em menos de um minuto saca? porque tem que fazer o projeto da geração e com isso tem opções limitadas seja de estrutura do conteúdo vai ser por front headers também provavelmente vai ter um plano no git pra poder utilizar fazer o build usar o git hub actions com isso vai ter plano pra poder utilizar também os runners pra fazer esse build certo e dos API driven começando pelos pros tem uma fácil integração com múltiplos frontends porque esses frontends separados vão se comunicar diretamente com uma API ou seja não importa que tipo de ferramenta ela está usando pelo fato de ser um vir esse dado estruturado vir a requisição a gente pode usar qualquer linguagem pode utilizar qualquer ferramenta é só consultar esse conteúdo e gerar no formato devido pra ferramenta usada que você escolher pra gerar o seu site ele tem um fácil manejo grande volume de dados pois estando um bom de dados ele vai ter uma interface não vai ser arquivos no git onde tu vai precisar se tu tiver mil arquivos no frontmed de um arquivo mudar um campo adicionado tem que regerar o frontmed de todos os arquivos então então ele tem um fácil manejo num grande volume de dados é excelente pra múltiplos apps pelo fato de não ser o mesmo repositório consumir pelo mesmo motivo de ser fácil conectar com múltiplos frontends vários apps desktop mobile dados via backend via frontend pode ser consultado via API então se torna muito fácil e é excelente pra publicar em menos de um minuto porque daí tu não vai ter que gerar todas as páginas de novo tu vai simplesmente salvar no banco de dados e como é consumido pode até ser montado em tempo de build mas se esse banco de dados for refletido no tempo de execução mesmo salvou quando buscar ele já vai estar refletido o conteúdo na próxima requisição mas também temos uns contras para pedir como nada é uma barra de prata um dos primeiros contras é difícil de versionar pois provavelmente essas ferramentas elas que são responsáveis por salvar o banco de dados vai ter um plano e com isso tu não vai ficar duplicando dados ou vai mas acaba sendo mais difícil o gerenciamento porque vai estar duplicado e a partir disso reflete em um vai ter que espelhar no outro acaba sendo difícil gerar com isso preview stage porque aí tu vai replica que isso é preview isso aqui é stay e tem que ficar passando de um para outro acaba se tornando um gerenciamento muito trabalhoso a complexidade de ambiente deve justamente por isso acaba o dev não podendo ficar trabalhando de uma forma tranquila de editar só modificar o grande saber que está seguro que não vai refletir produção e junto com esses planos também vem o limite de storage de carry de Firebase tem cota de carry Algoly tem cota de carry então todas essas ferramentas atuais tem cota de carry e acaba com isso sendo uma desvantagem que também teu preço pode ser crescente certo caso desejem ver mais ferramentas para gerenciamento de conteúdo tanto a PayDriver como o GitBase tem nesse site genstack.org headless CMS certo agora vamos um pouco antes de mostrar como é que usamos na prática vamos com um pouco de dados certo aqui temos uma pesquisa que pode ser vista lá no site também genstack.org adoption nessa pesquisa os entrevistados poderiam assinalar mais de uma opção certo então podemos ver que genstack é extremamente usado para voques pessoais mas também vem segundo uma crescente de 35% das pessoas que já usam genstack também utilizam para software B2B e tanto para e-commerce então acaba sendo disruptivo pensar no e-commerce utilizando uma ferramenta de SSG mas hoje utilizando algumas ferramentas num formato estruturado conseguimos ver um e-commerce utilizando o genstack no qual vai ganhar as vantagens todas de segurança escalabilidade performance os títulos de desenvolvedores que mostra que vem tendo uma adoção não só de front-end onde a maior parte é de front-end mas podemos ver que os desenvolvedores full stack também estão vindo com uma forte crescente hoje já são 32% chegando a manage chegando a devops são um pouco devops mas design é um pouco até design está chegando a esse tipo de arquitetura pela facilidade pela simplicidade que ela é logo temos também as linguagens que 90% de 100% das pessoas entrevistarem que trabalham com jstack ouviram sobre javascript 96% usa e 4% aqui é o grau de satisfação quanto menor quer dizer que não voltaria a usar podemos ver que typescript vem em uma crescente grande que 7.6% voltaria então se menor não voltaria a usar quanto maior é que usaria de novo então temos ali javascript SQL porque provavelmente quando usam cms header jpd alguns avisar script webscript em questão de frameworks usados o react tem uma adoção junto com o next view muito grande junto com o next onde 68% das pessoas já ouviram falar de react 98 já usam 98 já ouviram falar e 68 utilizam então isso aqui é só um pouco de dados para ver o espaço que jmstack vem conquistando e para finalizar podemos ver as principais votações no que jmstack resolveu a vida deles que foi em performance uptime security dev speed compliance cara todos esses pontos são peças chaves por sucesso do seu negócio todos e de performance optar porque tem que estar disponível não adianta ser bom ser rápido não estar disponível não adianta estar disponível ser bom ser rápido se um hacker conseguir debulhar a coisa toda saca ou se o teu desenvolvedor não conseguir ter uma atitude uma velocidade na velocidade que o mercado hoje exige certo então para finalizar eu quero mostrar um pouco na prática como é que isso funciona então vamos lá imagina que lá vamos usar o site o blog da asia temos um um blog certo deixa eu fechar a câmera aqui para poder ficar tratando beleza vamos embora aqui temos um repositório de blog no git certo onde se eu fizer posso fazer um clone desse repositório mas eu já fiz aqui vamos pegar um arquivo i18n vamos pegar um post vamos pegar esse arquivo aqui simplify accelerate delivery evident certo esse arquivo foi o que eu escrevi ou seja olha através vamos atualizar ele cadê o autor o nome do autor aqui Robson Jr. vamos colocar marketing engineering esse post é esse cara aqui onde podem ver Robson Jr. de newy certo vamos apenas colocando marketing de newy salvamos tá comitamos para a produção o que que vai deixa eu só atualizar eu vou comitar ele para a produção aí puxa agora estamos comitando ele para a produção no qual aqui no actions vai disparar um job onde a partir disso ele vai fazer o que tem que fazer tá fazendo o build podemos ver tem um espaço ele seta credencial faz o deploy para um S3 faz o purge na CDN constrói certo então esse build vai levar mais ou menos uns dois minutos um outro ponto que eu quero mostrar para vocês vamos ver ó vocês viram que eu editei o arquivo aqui ó em tempo em código certo marketing de newy esse mesmo repositório ele tá plugado em uma ferramenta de CMS essa aqui é baseado git base sabe então ele é plugado em git é só dar um add new ele vai pedir teu usuário tua senha e tua ponto repositório quando a gente procurar o artigo iremos ver que ele atualizou o marketing de newy então isso aqui volta naquela que eu falei que eu mostrei que o servidor fica lendo o servidor não desculpa o git back-end o CMS fica lendo o repositório do git e os dois refletem um no outro então aqui vamos ver se o deploy tá acontecendo tá acontecendo o deploy já já vai atualizar lá em poucos segundos tá depois a gente a gente vai editar aqui e salvar pra poder ver de novo esse deploy acontecer certo vamos ver depois disso ele faz um processo de limpar cdn tudo mais é o que tá acontecendo agora certo fez o deploy agora vamos vir aqui naquele nosso artigo ó marketing de newy só eu comitei pro repositório e ficou lendo marketing de newy certo o mesmo quando eu vim aqui no CMS e tirar esse cara ó e ficar salvo ele tentou salvar tá avisando aqui quando ele ficar verdinho salvou podemos ver lá que ele vai disparar um outro job aqui automaticamente ó update from forest se formos ver o commit removeu marketing de newy então essa é uma ferramenta git basic que sendo tanto é utilizando via command line como utilizando via gráfico vamos ter a publicação e logo a injeção na nossa cdn certo é uma outra coisa que eu queria mostrar aqui é que separar como é que ele usa para montar as páginas aqui nós usamos o jaco para gerar esse projeto certo então aqui temos algumas poderia ser com metateg mas se chama front meters onde são chaves que é disponibilizado desse lado aqui pelo cms ele sabe interpretar de uma forma mais amigável com isso temos espaços para também colocar as urls que quiser gerar para outros idiomas se não quiser que ele gere que o google não indexe sabe por aí vai podemos montar front meters padrões quando gera um post aqui ele gera automaticamente nessa configuração temos na parte principalmente aqui também a junção do front end com o nosso asian de functions onde temos aqui na parte de carreiras temos essa página onde ela consulta uma add functions e através dessa add functions que vai na API necessária para buscar informação porém não pode ser em tempo de cliente porque ela expõe iria expor a API key então tudo começa num evento de requisição e com isso através de um core de JavaScript que a gente consegue rodar na nossa add pode ver a gente tem uma API de get uma API de post e uma API de stage com isso integramos também o nosso front end para poder montar essa página de carreiras essa integração com a API de asian functions poderia não ser somente usada em tempo de cliente em tempo aqui que a gente usa em CSR client side render poderia também ser consumido em tempo de build nós estamos fazendo uma modificação experimentos com get buy no qual queremos que em tempo de build ele consulte essa API do nosso real time manager certo para poder em tempo de build já gerar esse conteúdo bom voltando lá vimos que na prática como é um pouco como é que utilizamos isso na asia depois de vermos os números certo para fechar a conclusão de toda essa apresentação no qual eu quero que tenha ficado claro a mensagem que eu tenha conseguido passar a mensagem para vocês é que usando o james tech temos um ambiente mais seguro vamos melhorar automaticamente a nossa performance que vamos ter os ads espalhados pelo mundo com isso automaticamente a nossa escalabilidade é resolvida vindo a disponibilidade do nosso uptime vai ser praticamente de 100% que ambos git best API driven tem seus pros e contos nenhum é uma barra de prata mas vamos ter também uma redução de custo de infraestrutura com uma grande variedade de ferramentas e todos esses componentes arquitetoriais já existem só quando está se for reparar eu utilizei utilizamos aqui o que utilizamos um repositório git onde no qual através de um repositório de actions nós conseguimos configurar as nossas pipelines usando as as fechadas e a partir disso plugando em uma ferramenta que se conecte com o nosso git para podermos gerar os nossos posts nossos arquivos e espelha lá certo olha que legal eu acho muito legal essa arquitetura cara eu acho muito legal mesmo então caso vocês queiram também obter mais informação sobre esse mundo de em stack no final eu vou deixar links para vocês poder alguns são blogs da asia alguns artigos eu escrevi outros são do próprio projeto de em stack certo nós da asia estamos disponibilizando 300 dólares para poder vocês utilizarem nessa nessa plataforma no qual eu escrevi essa functions de javascript estamos disponibilizando gratuitamente 300 dólares para que você possa brincar e começar a utilizar essa arquitetura de em stack junto com nós da asia basta escanear esse basta escanear esse qr code no qual automaticamente você será redirecionado para a página fazendo o seu cadastro lá entrando no nosso sistema você automaticamente vai ter 300 dólares para poder usufruir e aprender e junto com isso fazer essa arquitetura de em stack junto com nós cada vez ter uma adoção maior bom minha mensagem que eu queria passar essa espero que tenha conseguido realizar essa missão com sucesso eu estou muito feliz de estar contando um pouco do que fazemos na asia para vocês não esqueçam de olhar e usufruir dessa 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 desses 300 dólares no qual acredito que vocês vão gostar muito meu muito obrigado de coração e espero em breve poder estar contando mais novidades para vocês até logo tchau tchau O que é isso?